Então imagina o seguinte, vamos entender aqui o jogo do crescimento. Eu investi mil reais, isso aqui foi o meu investimento, investimento. Investi mil reais em anúncio, em vendedor, em aluguel, qualquer coisa, mas para gerar venda. E eu gerei 10 mil reais. E digamos que desses 10 mil reais eu lucrei 3 mil reais. 3 mil reais é lucro, o restante é custo. Então eu fiquei com uma margem aqui de 30%. Só que agora eu quero crescer. Eu quero faturar não mais 10 mil, eu quero faturar 20 mil. Eu quero crescer, eu quero faturar 20 mil reais. Quando eu opto por faturar 20 mil reais, adianta eu investir mil reais para tentar faturar 20 mil? Eu consigo? Eu não consigo. Porque quando eu investia mil reais, eu faturava 10 mil. O meu funil não é 20 para 1, é 10 para 1. Então se eu tenho uma meta de 20 mil reais, eu não consigo investir só mil reais. Eu vou descobrir que quanto maior a escala, menor é a rentabilidade se eu não tiver ganhos de escala. O que é um ganho de escala? Por exemplo, eu negociar melhor com o fornecedor porque eu estou comprando uma quantidade grande e com isso eu consigo um preço menor. Se eu não tiver ganhos de escala, em anúncio principalmente, eu não tenho ganho de escala, quanto mais dinheiro eu coloco, menos é o meu retorno proporcional. Então antes eu colocava mil reais e conseguia 10. Agora, para eu conseguir 20, não adianta eu colocar 2. Talvez eu tenha que colocar os 3. Então eu vou pegar os 3 mil reais que foram o meu lucro do mês anterior e eu faço o quê? Invisto para conseguir 20, aí eu consigo 20. Eu consigo 20 e como eu estou aumentando o meu negócio, aqui eu faturei 30 mil, eu fiz 30% de margem, agora eu não consigo mais fazer 30% de margem. Por quê? Porque eu estou investindo mais e eu começo a ter necessidade de contratar um gerente, eu começo a ter necessidade de controlar, de pegar um espaço maior. Então com isso, a minha margem não está mais em 3 mil, 30%. Agora eu estou com margem de 20%. Agora eu consegui 4 mil, eu consegui mais do que antes, mas percentualmente o meu lucro diminuiu. Antes eu conseguia 30%, agora eu estou conseguindo 20%. E aqui eu tenho o meu custo. O que aconteceu? Eu não estou trabalhando a minha eficiência operacional. Eu estou com a mesma eficiência de antes, porém com um custo maior. Daí a minha margem diminuiu. Só que eu investi o meu lucro inteiro no crescimento do mês seguinte, do ciclo seguinte. Só que daí eu quero crescer. Eu não quero faturar só 20 mil agora. Agora eu quero faturar, sei lá, 30 mil, vai. Vamos botar 40 mil, vai. Eu quero dobrar aqui de tamanho. Eu quero faturar 40 mil agora. Esse é o jogo que muito empresário aqui está e não tem consciência. É um jogo perigoso. Eu quero faturar 40 mil. Só que agora, para faturar 40 mil, adianta eu investir 3 mil? Com 3 mil, eu consegui faturar 20. Para eu dobrar, eu não consigo investir só 3 mil. Eu tenho que investir mais. E se bobear, nem os 4 mil vão me fazer dobrar, porque agora eu estou com custos da escala. Por exemplo, lugar maior, gerente, etc. Então o que vai acontecer? Eu vou investir os meus 4 mil e eu ainda vou pegar mais uns mil reais do caixa. Eu vou pegar mais uns mil reais aqui do caixa, que eu tinha o meu caixa aqui. Então eu já estou consumindo o dinheiro do caixa, além do lucro do mês, e vou investir aqui também. Agora eu faço 40 mil. Digamos que eu tenha mantido a minha margem. Então eu estou com 8 mil. Mantive a margem 20%. Então aqui, eu consegui aqui 8 mil. Legal. E o restante aqui, custo. O que está acontecendo aqui? Eu estou investindo cada vez mais, não estou fazendo caixa, e além disso, eu estou ainda consumindo parte do meu caixa, para bancar o meu crescimento agressivo. E se eu quiser crescer mais ainda aqui, eu vou ter que investir o restante. Então a minha meta agora, para o próximo mês, é faturar 80 mil. Essa é a minha meta. Faturar 80 mil. Quero dobrar de tamanho de novo. E aí eu pego aqui os 8 mil e invisto. Pego mais um tanto de dinheiro do caixa. Vou pegar aqui mais 2 mil. Mais 3 mil. Vai, 2 mil. Vai. 2 mil do meu caixa. Do meu caixa, né? Invisto também. Invisto também. Queimo esse dinheiro aqui. Então agora eu não tenho nem esses 2, nem esses 8 e nem esses mil que eu já não tinha. Só que dá errado. E aí ao invés de eu faturar 80 mil, eu faturo 50 mil. Deu errado. Aconteceu alguma coisa, crise, pandemia, o dólar subiu. O que aconteceu? Eu não cumpri a minha meta. Eu não investi 80. Eu não faturei 80. Eu investi, eu faturei 50. Só que eu faturei 50 não tendo lucro. Meu lucro está zero. Se bobear, eu entrei até no prejuízo. Tudo isso aqui é custo. O que aconteceu? Eu eliminei o lucro dos últimos meses. Eu consumi uma parte do meu caixa. Deu errado. E agora eu tenho menos dinheiro para investir no mês seguinte. Esse jogo aqui, muito empresário joga. E é um jogo suicida. É um jogo que o final dele não é bom. Está aqui. A Clarícia falou exatamente o que tem acontecido com a minha empresa. O Fábio falou. Quem aqui já passou por isso ou está passando? Que está reinvestindo o lucro e uma dada hora você está crescendo, você está bancando o crescimento, bancando, uma dada hora, bum, dá errado. Fala, putz, e agora? E agora? O que eu faço agora? Esse jogo é um jogo suicida. Isso começou a aparecer na pandemia comigo. Aqui o Otoniel, Fabiola, Alan. Isso aqui é um jogo muito perigoso. Muito perigoso. Porque, na média, na média, as empresas, elas não têm margens tão grandes a ponto de bancar esse crescimento agressivo. Eu estou aqui dobrando 10, 20, 40, 80. Isso é um crescimento muito agressivo. As empresas não têm margem o suficiente para bancar esse crescimento. Para você conseguir. Por isso que as empresas crescem de maneira lenta, gradual e segura. E é importante crescer de maneira lenta, gradual e segura. Não dá para você investir em crescimento muito acelerado. Porque a tua empresa não comporta. O teu lucro não comporta. Então, o teu crescimento, a tua velocidade de crescimento, ela tem que ser proporcional à tua lucratividade. Porque você tem que crescer tirando parte do lucro para crescer, para investir no crescimento, mas ainda tem que ter lucro. Tem que deixar lucro ainda. Então, se eu gerei 3 mil de lucro, eu tinha que ter tirado mil. 4 mil é o mesmo investimento que eu fiz para faturar 10. Se eu tirar mil, eu vou continuar faturando 10. Eu não vou faturar mais do que 10. Vai se você aumentar a eficiência operacional. Se você otimizar o processo comercial e o processo de entrega. Porque daí você consegue, investindo mil reais, não mais faturar 10, mas faturar 15, 13, 12. E com isso você aumenta um pouquinho mais o teu lucro para você guardar caixa, porque aí você tira dos 3 mil, mil. Os outros 2 mil vai para o caixa para te segurar numa época que der errado. E aí você tem caixa para bancar a tua volta. Mas quando você não tem caixa, porque você não tem lucratividade suficiente para bancar crescimento, ou então para bancar a tua própria operação, você entra nesse jogo arriscadíssimo. Isso porque eu estou falando que você está tendo lucro aqui. Tem empresa aqui que fala o seguinte, Conrado. Eu não tenho esse lucro aqui. Ou seja, o teu jogo está mais arriscado ainda, porque você não tem caixa. Você não está nem crescendo. O que é pior, você não está faturando mais. Talvez nem lucro você tenha para investir. Então você não investe. Então você primeiro, você busca o lucro. Depois disso, é que você busca a receita. Então guarda isso. Primeiro, você tem que buscar o lucro. Primeiro, você tem que aumentar a tua rentabilidade. Depois disso, você aumenta a sua receita. Entenderam isso? Você gostou desse conteúdo? Então eu tenho uma novidade para você. Você está com dificuldade de ter lucro na sua empresa? Durante dois dias ao vivo e online, eu vou dar um curso sobre as sete alavancas do lucro. Como que você pode aumentar o lucro da sua empresa? Clica no botão que vai aparecer em algum lugar aqui e eu te explico mais sobre isso. Vai lá. Tchau. Tchau.